Vamos observar aqui os números de Magazine Luiza, referentes a 30 de novembro de 2024, 3T24, vamos começar aqui, base anual 3T23, para o 3T24 a receita subiu 4,9% de 8.578.000 para 9.001, ganho de 422.724, lucro bruto subiu 40,3%, saiu de um prejuízo operacional para lucro operacional e aqui saiu do prejuízo também, menos 498.332 para um lucro aqui de 102.363, margem bruta ganhou 7,94 pp de 23,58% para 31,52%, saiu da margem operacional aqui negativa para 3,93%, variação de 10,87 pp e a margem líquida variou aqui 6,95 pp para cima e positivo de menos 5,81% para 1,14%. Então estamos vendo o progresso aí, ganho de receita e fechou aqui no lucro, hein? Muito bom. 2T24 para o 3T24, base sequencial trimestral, a receita recuou um pouquinho, menos 0,1% de 9.009.000 para 9.001 aqui, então variação de menos 8.424, leva variação negativa aí, mas sempre olhando as variações negativas, né? Resultado bruto ganhou 2%, resultado operacional 6,6% a mais e o lucro subiu aqui de 23.608 para 102.363. Margem bruta ganhou 0,64 pp, margem operacional subiu 0,25 pp e a margem líquida 0,88 pp de 0,26% para 1,14%. Legal, vamos ver aqui alguns detalhes de RE. Resumida 3T23 para o 3T24, a receita subiu 4,9% e os custos reduziram aí, muito bom, redução de custo. Menos 6%, importante reduzir custo aí, né? Subir receita e reduzir custos, hein? E o resultado bruto ganhou 40,3% aí, com a receita subindo e os custos baixando. De 2.023.000 para 2.837.000. As despesas receitas operacionais também reduziram aqui, excelente, hein? De menos 2.618.000 aqui, saldo negativo despesas para menos 2.483.000, então aqui já ganhou 135 e aqui ganhou 391 aí nos custos, hein? Como isso fechou, o resultado operacional, prejuízo 3T23, menos 595.720 para lucro 353.768. E o resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras basicamente aí estáveis, é uma leve redução aí, mas está bem estável. Menos 300.604 para menos 300.552. Então, olha aí também a Selic subindo, né? Isso aí pode azedar mais o feijão aí, hein? O resultado antes dos tributos sobre o lucro, aqui saldo vermelho, menos 896.325 para 53.215, né? Então, vamos torcer aí para que a Selic aí não atrapalhe muito aí Magazine Luiza, né? Porque chega de pá de cal, né? Com o Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou 3T23 no prejuízo aqui, ó. Menos 498.332 para 102.363. Uma variação de 600.695, sendo prejuízo para o lucro. Vamos ver aqui então alguns indicadores, uma coisa aqui positiva, interessante. Estamos vendo um PL positivo aqui, hein? Fazendo um PL positivo aqui na Magazine Luiza, embora um pouco elevado ainda, mas está no positivo, né? Lucro por ação, últimos 12 meses, 50 centavos. Valor da ação, utilizado para os cálculos, R$ 9,38. E o PL aqui está em 18,93. PL aí, de Bovespa, atual, está perto de 8, hein? Então, apenas como referência aí, né? Eu acho mais seguro um PL realmente aí abaixo de 10. E o PL do Ibovespa está lá perto dos 8, hein? PSR 0,18, bem baixinho aí, ok. Porém, sempre observar PSR, média histórica, indicadores das empresas e o segmento, né? Levar a empresa do segmento em consideração aí e as margens também das empresas. Quando a margem é muito baixa e a margem líquida, normalmente aí o PSR pode realmente ser um pouco mais baixo, né? PVP 0,63, a ação está com desconto de 37,4%. Estamos pagando R$ 9,38 por uma ação que vale R$ 14,97, acordo com o valor patrimonial por ação. E o retorno sobre o patrimônio líquido aqui, 3,3%. Ok, um retorno aí está positivo, pelo menos, mas um retorno aí mais interessante, estaria perto de 15%. Mas, tem uma melhorada aí nos indicadores, né? Valor de mercado R$ 6,931,00 com dividendos 0%, últimos 12 meses. Alavancagem, observando uma dívida líquida de R$ 3,034,00 com resultado operacional, últimos 12 meses R$ 33,928,00, está bem elevada aqui, hein? Pelo resultado operacional, 89,4 vezes. Então, a gente observa aí, resultado financeiro líquido, ainda muito elevado aqui, despesas financeiras consumindo aí bastante do resultado operacional. Então, olha aí nas despesas financeiras. E pelo patrimônio líquido está em 27,4%, considerando dívida líquida de R$ 3,034,00, com um patrimônio líquido de R$ 11,065,00, ok, tudo certo aí. Mas, olha aqui, né? Pelo patrimônio líquido, ok, mas pelo resultado operacional, é importante observar, né? Está diretamente aí correlacionado, hein? Lucro operacional aqui, resultado operacional, a gente observa aí as despesas financeiras. Vamos ver aqui o gráfico no comecinho de 2024, lá em R$ 19,17,00, 2 de janeiro, e agora em R$ 9,38,00, também perdendo aí 51%, em 2024, observando os últimos 12 meses, a queda é de 43,36%, saindo de R$ 16,56,00 para R$ 9,38,00 aqui agora. Vamos ver mais números aqui, então. Sempre olho nos números. 3T23 para o 4T23, a receita subiu 23% de R$ 8,578,00 para R$ 10,549,00, prejuízo de menos R$ 498,00, para lucro R$ 212,194,00. Aqui no 1T24, a receita recuou 12,4% para R$ 9,239,00, e o lucro caiu 86,8% para R$ 27,925,00, margem aqui 0,3%. No 2T24, a receita recuou 2,5% para R$ 9,009,00 e o lucro aqui recuou 15,5% para R$ 23,608,00, e a margem aqui 0,3%, uma recuperada aqui no 3T24, já observamos. Mas olha aqui na queda de receita, observamos aqui, receita caindo aí, apesar de ter caído menos aqui, sempre olhe aí na receita. Vamos ver acumulado aqui, últimos 9 meses aí, observando contra 2023, vemos aqui de 1 de janeiro a 30 de setembro, a receita vem acumulando alta de 3,9% em relação a 2023, os 9 meses de 2023, de R$ 26,218,00 para R$ 27,250,00, muito bom aí, receita acumulando alta, e o prejuízo aqui de R$ 1,191,00 para lucro R$ 153,896,00. Na torcida aí para a Magazine Luiza, voltar aí, hein? Vamos ver aqui os últimos 12 meses, comparando com 2023 fechado, e aqui os últimos 12 meses, últimos 4 trimestres, a receita acumula alta de 2,8% de R$ 36,768,00 para R$ 37,800,00. E o prejuízo aqui de menos R$ 979,104,00 para o lucro aqui, R$ 366,000,00, e a margem aqui está em 1%. Então, torcida aí, né? Para a Magazine Luiza voltar a brilhar, está bem difícil a competição aí, mercado livre, hein? Shopee também entrando aí com os dois pés. Então, tem muito trabalho, né? Senado bastante desafiador, então, olho na Selic aí também, na economia em geral. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.